Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tudo bem? O nosso tema agora é qual são as intenções dessa pessoa em relação a você. Vamos ver? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Santa Catarina. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Catarina. Opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Santa Bárbara. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Catarina. Escolha uma das santas maravilhosas que aí estão. E vamos ver qual são as intenções dessa pessoa em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir, tá bom pessoal? Eu vou dar início para o vídeo não ficar tão extenso. Desde já, quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, para a corrente de oração da Nossa Senhora Aparecida. Mentaliza aí e vamos ver. Pessoal, tem gente que coloca nos comentários aí, pedindo ajuda para comer, que está com fome. Cuidado, tá pessoal? Porque uma coisa eu vou falar para vocês. Por pior que seja a nossa situação, hoje, se você chegar em qualquer casa, qualquer lanchonete, pedir para varrer e pedir um prato de comida ou um salgado, qualquer pessoa dá, tá gente? Então não caia em golpes, tá bom? Eu não sou responsável por comentário nenhum de ninguém. Então cuidado com pessoas que gostam de se aproveitar dos outros, tá? Não respondo por ninguém que colocar comentários aí. Então preste atenção, tá bom? Está cheio de gente dando golpe. Eu tenho projetos sociais, ajudo bastante pessoas aí. Não preciso mostrar porque eu acho que quem ajuda não precisa mostrar. Uma vez ou outra a gente até mostra para poder colocar na mente das pessoas isso, entendeu? Então ninguém passa fome se tiver força de vontade, tá? E tiver humildade, só que as pessoas querem as coisas dadas, entendeu? Não querem lutar para ter aquilo. Eu, particularmente, eu sempre ajudo o próximo. Pode acreditar no que eu estou falando. Não precisa vir num comentário de um canal para fazer pedidos de comida, para você mandar dinheiro para ninguém. Isso é golpe, hein? Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você? Mentaliza a pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente. Quais são as intenções da pessoa em relação a você? Para quem escolheu a opção 1 da nossa querida e maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. Pessoal, preste atenção. A intenção dessa pessoa que você pensou em relação a você, essa pessoa hoje é uma pessoa que ela está querendo equilibrar a situação de vocês. é uma pessoa que ela sabe que para estar com você novamente ela vai ter que fazer escolhas e essa pessoa vai fazer essa escolha porque ela tem medo de te perder. Então isso, esse medo vai levar essa pessoa a fazer essa escolha, entendeu? É uma pessoa que ela vai se libertar de alguma situação, eu vejo essa pessoa aqui se jogando nos seus caminhos sem pensar em nada, querendo viver o agora. É uma pessoa que ela entende que longe de você as coisas não deram certo, então ela tem um sentimento de culpa. Por isso ela vai se libertar de uma situação para se jogar, para poder equilibrar as coisas entre vocês. Se essa pessoa estiver com alguém, como parece que é essa situação aqui, é uma situação porque são várias energias, né? Essa pessoa vai se libertar e vai escolher você, tá? Aqui, essa pessoa sai com a energia de muito desejo, uma energia de paixão por você. Vocês estão longe muitos geograficamente, outros estão longe há um tempinho, ou estão se separando agora. Vocês estão distantes. Se a pessoa está com um ponto de vista diferente, tem amor por você, bastou ficar longe e ela sabe disso, vem uma transformação aí em relação a essa pessoa que você pensou. Vai vir vitórias para você, vai vir um começo em relação a essa pessoa, vocês vão ficar juntos. Aqui é uma carta de união, falando que haverá sim um compromisso entre vocês, uma reconciliação ou início de um relacionamento, tá? Essa pessoa te deseja muito e vem sim para você, tá? Essa pessoa que você pensou aqui do número 1, tá? Da Nossa Senhora Aparecida, essa pessoa realmente vem para a sua vida, tá? Recadinho rápido aqui da Nossa Senhora Aparecida para você. A intenção dessa pessoa é essa com você, tá bom? Deixe nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta e as suas afirmações para participar da corrente de oração da nossa querida e poderosa Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Lembrando a vocês, tá? Não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, WhatsApp, você já sabe. 2199-703-7548 Vamos para a opção número 2, Santa Bárbara. Quais são as intenções dessa pessoa com você? Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, por favor, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão por vocês estarem aqui mais um dia comigo, tá pessoal? Mentaliza aí a pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoinha para cá. Vamos ver quais são as intenções dessa pessoa do número 2 em relação a você. Salve Santa Bárbara. Coloque o seu nome nos comentários para Santa Bárbara te abençoar, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Viva Santa Bárbara. Então, mentaliza aí a pessoa e vamos ver quais são as intenções dessa pessoa em relação a você. Para você que escolheu aqui a opção número 2, nossa querida e poderosa Santa Bárbara, qual é a intenção dessa pessoa com você? A intenção dessa pessoa é tomar atitude de conversar com você, de ter uma conversa franca. Depois que você estiver nessa conversa franca, eu vejo uma vitória numa situação que você quer muito relacionada a essa pessoa. Aqui também fala que essa pessoa vai se libertar de alguma situação, igual ao número 1. Olha que legal. Por quê? Essa pessoa entende que não pode perder essa oportunidade com você, de vivenciar esse amor, de celebrar esse amor com você. Para muitos aqui é um triângulo amoroso, onde essa pessoa vai se libertar de alguém. Está muito parecido com o número 2, tá? Não posso mentir. E vejo você tendo vitórias nessa situação aí. Para quem não é um triângulo amoroso, essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa vai vivenciar esse amor com você, vocês vão estar comemorando logo, logo o início de uma relação ou o reinício, tá gente? O fato é que essa pessoa vai estar na sua vida. Vejo aqui, essa pessoa com o coração apertado e com medo de te perder. E esse medo fazendo ela viver um momento de reflexão, por isso que ela vai voltar rapidinho para não te perder, tá? Ou por isso que ela vai tomar essa decisão rápido para não te perder. Vejo que tem gente fazendo magia também aqui, tá? Por isso, essa situação está se desenrolando com essa rapidez. Essa pessoa aqui tem muitos sentimentos em você e está pensando demais em você, tá? Não é ilusão. Essa pessoa hoje, ela carrega uma energia de querer mudar a vida dela, porque não está se sentindo bem. E ela sim vai mudar, tá? Ela vai ter que fazer uma escolha e a escolha que ela vai fazer é você. Minha macumbeira, meu macumbeiro de plantão aí. Salve, Santa Bárbara! Coloque seu nome aqui para a corrente de oração da nossa querida e poderosa Santa Bárbara. Ai, ai, vamos que vamos, hein? Opção número 3, a nossa querida e poderosa Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Quais são as intenções dessa pessoa com você? Mentaliza, por favor, a pessoa, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá para que possamos saber qual é a intenção dessa pessoa em relação a você. Número 3, Nossa Senhora de Fátima. Lembrando, deixe o seu nome aqui para a corrente de orações para que a Nossa Senhora de Fátima abençoe a sua vida, coloque as suas afirmações, coloque tudo aquilo que você deseja. Quem ama a Nossa Senhora de Fátima, coloque amém nos comentários aí, tá bom? Pensa na pessoa e vamos ver quais são as intenções dessa pessoa em relação a você, tá bom? Você que escolheu o número 3, Nossa Senhora de Fátima. Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão por vocês estarem aqui, tá? Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você? Para quem escolheu a opção 3 da Nossa Senhora de Fátima. A intenção dessa pessoa, hoje com você, é demonstrar o sentimento que ela tem por você. Essa pessoa entende que você é o amor realizado da vida dela, tá? Essa pessoa, hoje, ela tem o desejo de querer saber tudo o que você está fazendo, porque ela quer mudar essa situação. Aqui vocês não estão juntos. Mas aqui, a Roda da Fortuna fala que as coisas vão mudar, gente. A roda vai girar. Uma roda, ela gira. Hoje você está embaixo, mas você está em cima. E você está prestes a ficar em cima. Por quê? Em vez de você vivenciando um relacionamento com essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui, vocês vão ter uma paixão, vai florescer o amor de vocês e vai ter uma oportunidade de vocês estarem juntos. Porque aqui também tem gente fazendo magia, simpatias ou orações. O importante é que vai dar certo, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela se afastou de você sentindo amor, tá? É uma pessoa que vai fazer uma viagem para poder te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem. Ou seja, ela vem ofertar o amor dela para você para acabar com esse sofrimento, com essa finalização que vocês tiveram. Se você nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está finalizando uma situação para ficar com você porque está à espera do seu amor. Essa pessoa aqui, ela sente saudade de você quando não está com você, logicamente. E vejo que para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, ela fica recordando os momentos que assim vocês tiveram. Viva Nossa Senhora! A intenção dessa pessoa aqui é uma reconciliação ou início de um relacionamento com você. Coloque o seu nome na oração para Nossa Senhora de Fátima te abençoar. Coloque aí nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você ama, o seu propósito de vida. Lembrando, não combinou com a sua realidade. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Viva Nossa Senhora de Fátima! Vamos agora para a poderosa Santa Catarina, que a Santa Catarina abençoe vocês também. Coloque nos comentários o seu nome para a Santa Catarina abençoar você. Santa Catarina vai abrir os seus caminhos. Coloque os seus propósitos, as suas afirmações. Opção quatro, pense na pessoa. Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você? Mentaliza a pessoa, tá? Gente, escolha, mentaliza mesmo com muito amor, com desejo, para que você possa saber qual a intenção dessa pessoa para você, tá? Em relação a você. Viva Santa Catarina! Para você que escolheu a opção quatro, Santa Catarina. Qual a intenção dessa pessoa em relação a você? Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Qual a intenção dessa pessoa é agir com segurança, com sabedoria. Porque hoje essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com remorso. Ela pensa com a vontade de superar alguma coisa que ela possa ter feito, alguma mágoa. Por quê? Porque essa pessoa deseja ter um reinício com você, tá? Deseja ter você novamente. Essa pessoa que tem paixão, tem desejo por você. Essa pessoa que quer mudar essa situação. Provavelmente vocês estão afastados, ouve alguma coisa aqui. Ela quer sim ofertar o desejo dela. Ela quer vucu-vucu. Tem muita atração. Ela quer fazer amor. Ela quer voltar para a sua vida. Ela quer demonstrar que você é importante para ela, porque essa pessoa te ama. Tem muita atração física. Essa pessoa que vai te convidar para sair com ela, tem muito desejo. Para quem, presta atenção, para quem nunca teve nada com essa pessoa, você realmente vai conseguir ter. Essa pessoa está resolvendo a vida dela para poder ficar livre para você, tá? Tem muita atração sexual aqui, tem muito desejo. E essa pessoa já gosta de você. É uma amizade que realmente vai virar amor, tá bom? E para quem está junto, é isso que eu falei. Essa pessoa hoje, hoje, para quem está junto, não, desculpa. Para quem já viveu com essa pessoa alguma coisa, essa pessoa quer voltar para a sua vida. Ela quer corrigir um erro que ela cometeu e quer sim provar desse mel mais vezes. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Deixe o seu nome para a corrente de oração da Santa Catarina, tá? O nome das pessoas que você gosta. E você está no Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e gratidão.